Olá, é Thelma Ciel, meu nome é Gabriel Ronan, sou repórter do Jornal Estado de Minas. Convido você aqui hoje para conversar conosco sobre um ano da Covid-19 no Brasil. Você como doutora em infectologia, eu gostaria de começar o nosso debate te perguntando sobre o Plano Nacional de Imunização. Você chegou a participar dos primeiros estudos sobre o plano, depois o seu nome foi incluído na edição final, mesmo que, pelo que saiam na imprensa, você não participou efetivamente dessa elaboração. Qual que foi isso, por favor, professor? Gabriel, é um prazer aqui estar conversando com você. O que aconteceu? É comum, em todos os planos, pela política do nosso Sistema Único de Saúde, que haja participação do controle social, que aqui no Brasil sempre é feito pelas sociedades científicas. Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Imunização, de Pediatria, de Infectologia. Eu, como epidemiologista, eu fui indicada pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que é onde ficam os epidemiologistas, os sanitaristas no Brasil, a nossa associação científica. E a Brasco, então, me indicou para fazer parte dessa consultoria para o Ministério da Saúde. E existiam vários grupos, o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 foi feito de uma forma um pouco diferente das outras políticas que a gente participou, eles dividiram o trabalho por grupos, e eu fiquei no grupo que via especificamente a população prioritária, os grupos prioritários que deveriam receber, primeiramente, a vacina contra a Covid-19, a gente sabendo já ali, em outubro, que o cenário de escassez já estava se desenhando. O Brasil só tinha feito um único acordo, né, Gabriel, com a AstraZeneca Oxford, então era só isso que a gente tinha. Nós começamos, então, a fazer as análises dos dados, quem eram as pessoas que mais adoeciam, qual o grupo que mais morria no Brasil, analisamos também dados publicados das pesquisas científicas em outros países, para poder entender esses grupos, né, quem eram as pessoas que mais adoeciam, quem eram as pessoas que mais morriam, para a gente compor esses grupos prioritários. Então, é assim, basicamente, todos os países trabalharam. Então, eu estava nesse grupo, nós tivemos algumas reuniões para definir esses grupos, estávamos ali, vamos dizer, em desacordo, mas ainda tudo bem, né, a gente estava cobrando do governo que formalizasse o acordo com o Instituto Butantan, porque, naquele momento ali, outubro, novembro, só havia o acordo com a AstraZeneca, ele era insuficiente para as doses que nós precisaríamos, né, então, havia muita preocupação entre os pesquisadores que estavam ali compondo esse grupo de consultores. no início de dezembro, nós, já com essas análises de dados mais consolidadas, já sabendo os grupos que deveriam entrar prioritariamente, né, a gente foi surpreendido pelo, primeiro, uma reunião, né, no dia 1º de dezembro, na qual até o Ministro da Saúde participou, assim como o Secretário de Vigilância, as nossas reuniões eram sempre com as pessoas do programa, né, os técnicos do Programa Nacional de Imunização. Então, esse dia, 1º de dezembro, eles participaram, mas no agradecimento, né, do que a gente estava trabalhando ali, todo o esforço, essa participação do ministro, né, mais nessa parte, assim, depois ele saiu da reunião e a reunião continuou a ocorrer, e a gente cobrou, nesse dia, que houvesse uma comunicação oficial do governo, né, para que o governo pudesse dizer para a sociedade o que estava acontecendo, para onde que o plano estava indo, até porque a gente estava sendo cobrado, né, as pessoas sabiam, aqui no meu estado mesmo, né, eu sou aqui do Espírito Santo, eu sou professora da Universidade Federal aqui do Espírito Santo. Então, a imprensa, todas as pessoas sabiam que eu estava participando como consultora, então, a pergunta, todo mundo queria saber o que está acontecendo, o que está acontecendo, e a gente não podia falar, lá, o governo pediu sigilo dessa informação, então, a gente pediu para que ele se manifestasse, para depois a gente poder se manifestar, já que a gente tinha feito esse acordo. Aí, nesse dia, primeiro de dezembro, eles soltaram a nota, a imprensa, e disseram as fases, primeira, segunda e terceira fase, e os grupos prioritários nesse primeiro momento, quem era, assim, a prioridade da prioridade. Aí, indígenas, quilombolas, bolas, na verdade, nessa parte só entraram os indígenas, os idosos, né, os idosos, aí, acima de 75 anos, 60, chegando até 60, as pessoas com comorbidade, então, esse era o quadro. E a população privada de liberdade, e as pessoas também que trabalhavam, né, no sistema de justiça, com, nesse grupo de pessoas privadas de liberdade, do sistema penitenciário. Então, depois dessa nota, a gente, eu acredito, né, que deve ter acontecido uma certa pressão, porque a gente viu, inclusive, nas redes sociais, né, as pessoas dizendo por quê que pessoas privadas de liberdade entrariam, tal. E, no dia 9, a gente foi convidado para uma reunião onde esse grupo foi retirado. Aí começou, vamos dizer, os nossos, nosso desacordo, né, o início da ruptura, vamos colocar assim, porque sem uma evidência científica, né, para retirada da população privada de liberdade, que é uma população, no sistema penitenciário, no Brasil principalmente, de muito risco, né, porque as células são superlotadas, então doenças que têm transmissão, principalmente pelo ar, pessoa e pessoa a pessoa, né, é um grupo muito vulnerável a adoecimento e aí, né, a morte também. Eles não tinham nenhuma razão para a retirada desse grupo, mas eles apresentaram para a gente já com essa retirada. E a gente tinha também falado a questão dos trabalhadores da educação, a necessidade da gente priorizar a escola, então, tinha vários desacordos, né, mas a gente estava ainda pensando que nós estávamos construindo alguma coisa, né, tudo bem, a gente fala isso, o governo vê e revê, né, o que fez, que está errado e tal. E aí, a gente resolveu, nesse dia, fazer uma nota para a imprensa dizendo, né, o que a gente achava. Nós, pesquisadores, né, nós acreditávamos que o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 deveria constar todas as pessoas que vão se vacinar por ordem de prioridade, né, aqueles mais vulneráveis primeiro, até que a gente consiga compor 70% da população. Então, essa era a ideia. E o Plano, naquele momento, só tinha, só tinha as pessoas que iam receber as doses do acordo que o Brasil tinha, só tinha as vacinas da AstraZeneca, que eram poucas vacinas naquele primeiro momento. Então, esse grupo, praticamente, eram as vacinas aí para 30 milhões de doses, nesse primeiro momento, era insuficiente, a gente não tinha um plano. Então, a gente resolveu falar isso. E aí, começou, né, os desacordos. Só que a gente não sabia que no outro dia, no dia 10, ele já ia, ele mandou tudo para o STF, né, o governo mandou, sem a nossa anuência, a gente nunca tinha visto aquele documento, né, as nossas conversas, eram apresentações no PowerPoint, a gente fazendo as análises, alguém apresentando, mas era isso, né, a gente nunca tinha visto aquele documento que foi com os nossos nomes como se nós tivéssemos elaborado. Então, esse foi, assim, o principal problema, né. No mesmo dia, a gente falou que a gente nunca tinha visto aquele documento, que a gente não tinha elaborado, inclusive a gente discordava de várias coisas que estavam ali, né. Então, foi isso que aconteceu, essa foi a história, né, desse primeiro plano. E até hoje, Gabriel, a gente não tem um plano nacional de vacinação contra a Covid-19. O que a gente tem, né, ele se assemelha mais a uma carta de intenções do que o governo pretende fazer, mas não tem especificação. E essa última versão ainda, eles tiraram, inclusive, a ordenação da prioridade. Então, ficou apenas um grande grupo, né, de 78 milhões de pessoas que não dá, não chega nem a 40% da população e também não tem informações de como a gente vai chegar nos 70%. Então, não considero que a gente tem um plano. Um ano depois dessa, do primeiro caso de Covid-19, Brasil, ele, o primeiro caso chegou depois da Europa e da Ásia e hoje o país é um dos líderes em números de casos. Onde foi que a gente errou nesse planejamento? São vários erros, né, são muitos erros, que são erros em cascata, então um vai levando ao outro. Então, o primeiro erro foi nós não acreditarmos que a pandemia chegaria aqui. então houve uma descrença, primeiro parecia que a coisa era só na China, depois quando chegou na Itália, a gente ainda, a gente demorou muito a fechar as fronteiras. Então, o que aconteceu? Os países que tiveram o melhor desempenho foram aqueles que fecharam a fronteira muito rápido, né, então a gente principalmente fechar a fronteira antes da pandemia se tornar comunitária. Nós não fizemos isso, a gente fechou a fronteira quando a gente já tinha uma transmissão comunitária. Então, assim, a gente já tinha perdido controle aqui dentro, então tinha pouco efetivo a nossa fechada da fronteira quando nós o fizemos. Depois, o que aconteceu? Nós não tivemos e ainda permanecemos sem ter por parte das nossas autoridades, aí eu digo o governo federal, especificamente, instruções claras, objetivas, explícitas do que estava acontecendo. O que a gente viu, né, e a gente começou a acompanhar, era o ministro da saúde dizendo uma coisa e o presidente dizendo outra coisa. Desmentindo, inclusive, o ministro da saúde, que levou depois a exoneração do primeiro ministro da saúde, mas, assim, é como se a gente tivesse dois governos, como se a gente tivesse dois entes do governo dando mensagens muito diferentes. Então, enquanto o ministro da saúde dizia, olha, tem que fechar, tem que fazer as contenções, tem que fazer as medidas não farmacológicas, diminuir circulação, o governo federal dizia, tem que trabalhar, todo mundo tem que sair, não pode fechar nada. Então, começou uma guerra de narrativas, a população muito confusa, depois a gente fica, né, a comunidade científica internacional começa a dizer, a informar, a importância das pessoas usarem máscara, né, e o nosso ministro recomendando a máscara e utilizando a máscara e o nosso presidente até hoje sem recomendar e sem utilizar, inclusive falando contrário, a máscara. Então, a gente começa esse monte de narrativas diferentes, uma politização muito forte da pandemia, que teve, inclusive, a entrada do STF para poder, para dar poder aos governos, né, aos governadores, para que eles pudessem fazer as ações, já que o governo federal não estava fazendo, inclusive incentivar o contrário. Então, começou uma negação da ciência muito forte, né, aqui no Brasil, acompanhando o que estava acontecendo com o presidente dos Estados Unidos, né, então a gente começou a ver, assim, um alinhamento muito forte e uma, e uma, um negacionismo, uma fuga da realidade muito mais acentuada aqui no Brasil, porque, infelizmente, temos instituições não tão fortes como as instituições americanas, que conseguiram conter mais nos Estados Unidos, que ainda, né, estamos vendo agora, os números lá mostram exatamente por onde a política foi. Só que, diferente aqui do Brasil, os Estados Unidos, eles já têm, né, pela legislação deles, uma independência muito grande dos governos estaduais, né, os Estados têm uma independência muito grande, não é o nosso caso aqui. E, no nosso país, a gente tem uma mobilidade muito grande de pessoas entre os Estados, até porque toda a nossa produção é escoada por terra, né, então, assim, a gente tem uma mobilidade muito grande entre os Estados. E começou a ser muito difícil essa coordenação desencontrada, né, um Estado faz uma coisa, outro Estado faz outra coisa, e nós começamos a ver no Brasil, né, como se a gente tivesse muitas pandemias, a gente não tinha mais uma curva pandêmica, como a gente diria em epidemiologia, né, a gente começou a ter várias curvas, um Estado estava acontecendo isso, e como a gente permanece até hoje. Então, assim, difícil termos esse controle centralizado, não tivemos, então, acho que isso foi um erro bem grande, que persiste, e agora chegando, né, nas vacinas. Tivemos a história dos medicamentos precoces, foram muitos erros, né, esse dos medicamentos eu considero bastante grande, porque utilizou-se toda a máquina pública para promover tratamentos que não existiam comprovação científica, então, acho que isso, isso para mim, assim, configura crime, foram questões, assim, que realmente precisam de investigação mais, mais, mais aprofundadas em tudo que aconteceu, né, utilização do dinheiro público para produção, distribuição, tudo isso, e promoção de medicamentos sem comprovada eficácia. Professor, agora sobre a vacinação no Brasil, ela caminha em passos lentos até aqui, queria saber de você quais os riscos que a gente corre com essa vacinação lenta, sobretudo com o surgimento das novas variantes, por favor. Nós sabemos hoje que as vacinas são a nossa dose de esperança, né, Gabriel, assim, é o que nós temos para sair dessa pandemia, então, nós tivemos, inclusive, da parte, novamente, aí, do nosso, da nossa autoridade máxima, né, do nosso presidente, muita, campanhas de desinformação e fake news em torno da vacina, o que fez, inclusive, com que muitas pessoas hesitassem na vacinação, é o que nós estamos acompanhando, inclusive, com comunidades indígenas, com uma parte da população hesitando para tomar a vacinação, porque você pode ter um DNA, ali, a vacina pode mudar o seu DNA, ou a vacina pode se transformar em jacaré, ou eu não vou me vacinar, então, várias dessas informações que são ditas atingem as pessoas que acabam tendo dúvidas, ou a vacina não tem eficácia, né, a vacina, então, isso começa a criar uma dúvida, muitas, muitas fake news, muitas mentiras circulando nas redes sociais, e nós estamos vendo, assim, agora, nesse momento, felizmente, vou dizer, assim, a gente teve uma reação muito forte das sociedades científicas, eu computo, assim, a gente, muitas sociedades se uniram, a gente produziu muita informação para combater a desinformação, né, junto com a imprensa, e o que nós vimos nos primeiros dias de vacinação foram as pessoas procurando a vacina, né, a gente viu muitas filas, muitos idosos, inclusive coisas que não deveriam acontecer, mas que nos dão, assim, um alento de que as pessoas foram atrás, elas acreditaram, estão acreditando que a vacina é importante para a gente sair dessa crise, e ela, a vacina é uma estratégia coletiva, diferente, né, Gabriel, tem sempre explicado isso, diferente daquele medicamento que você toma para tratar a sua doença, né, uma condição que você tenha, a vacina é algo que a gente toma para prevenir a doença e para prevenir a circulação, a infecção e a circulação desse vírus de forma muito acelerada, então quando a gente tem muitas pessoas vacinadas, e por isso que é importante as pessoas se vacinarem, e ela tem que ser obrigatória, porque é uma questão de saúde pública, se você morasse lá numa ilha isolada, você poderia ter escolha, mas como você mora numa comunidade, a sua liberdade termina quando você passa a ser um problema para o outro, para a sua comunidade, para o seu município, para o seu país, então a gente precisa vacinar o maior número de pessoas para que a gente tenha uma proteção, e mesmo aquelas pessoas que não estejam vacinadas, ou porque tem alguma condição que não podem receber vacina, alguma condição de saúde que não podem receber vacina, ou porque não estão nesse primeiro grupo, por exemplo, as crianças, a gente ainda não tem vacina para criança, então a gente precisa vacinar esse grupo, e aí a gente está calculando em torno de 70, 80% da população, para que a gente possa ter aquela imunidade coletiva e o vírus reduzir a circulação. Cada vez que ele vai encontrando alguém vacinado, ele vai tendo menos de, ele vai tendo mais dificuldade para infectar essa pessoa, para causar doença nela, para que ela possa transmitir para outra e que esse vírus então vá circulando. Professor, agora é uma pergunta sobre o plano internacional, muitos países ainda não começaram a vacinação, qual o risco que a gente está correndo em atrasar a chegada das vacinas nesses países mais pobres? Então, não só nos países mais pobres, né, Gabriel, mas, por exemplo, aqui no nosso Amazonas, que a gente já viu o que aconteceu, as variantes que surgiram ali e, inclusive, assim, eu faço parte do grupo de pesquisadores que defende que todo o norte, o Amazonas, mas o norte todo, precisa de ter uma estratégia diferenciada, a gente precisa vacinar ali mais rápido, com mais doses, porque a gente já viu que o surgimento de variantes e a aceleração do vírus, nós ainda não sabemos exatamente por quê, pelo clima, por algumas condições que tem ali, ainda não sabemos, mas vimos que a primeira onda atingiu de uma forma muito mais grave o norte e estamos vendo a segunda onda atingindo de forma muito mais grave, então é preciso que as estratégias sejam diferenciadas. O problema da gente ter locais sem vacina e locais onde o vírus está circulando de forma muito acelerada, a gente vai dando para o vírus a possibilidade de fazer mutações. O vírus, como ele sobrevive? Ele sobrevive fazendo cópias dele mesmo, ele sobrevive se multiplicando no nosso organismo fazendo cópias dele mesmo, então eu transmito para alguém essa pessoa, o vírus se multiplica dentro dela, ele vai fazendo cópias dele mesmo, essa pessoa transmite para outra, o vírus no organismo da pessoa vai fazendo cópias dele mesmo, vai se multiplicando, é assim que ele vive. E quando ele vai fazendo essas cópias dele mesmo, ele pode errar, ele faz mutações, mudanças, que é natural nesse tipo de vírus, assim como o vírus da gripe, é natural essas mudanças. O que é muito problemático, o vírus fazer mudanças que dê a ele vantagens sobre nós, e foi isso que aconteceu nessas últimas mutações. Ele já fez mais de 4 mil mutações que não tinham significado importante e não havia nenhum impacto na curva de casos e de óbitos. Mas o que aconteceu? No final de dezembro a gente viu aquela mutação no Reino Unido, uma outra mutação na África do Sul e a mutação aqui de Manaus. E elas têm algumas características comuns, inclusive essas variantes fizeram as mesmas mutações, algumas mutações semelhantes, que deu vantagens ao vírus. Então, o vírus agora, ele está nessas variantes, Reino Unido, África do Sul, essa do Brasil, tornou ele mais transmissível, então, se antes ele transmitia, por exemplo, vamos colocar aqui, numa sala que tivesse 200 pessoas, se antes ele transmitia para 100 pessoas nessa sala, ele agora transmite para 150, 170. Então, são muito mais pessoas doentes ao mesmo tempo. Esse é que é o problema dessa variante. E uma outra coisa que ele conseguiu, ele conseguiu fazer uma mudança que ele desvista o nosso sistema imunológico. É como se o nosso sistema imunológico, preparado, ou pela vacina, ou por uma doença anterior à COVID, uma COVID anterior, um episódio anterior, já preparado para responder aquele vírus, a responder, a combater o vírus, já não conseguisse reconhecer. O vírus despista, então, o nosso sistema imunológico por essa mudança que ele fez. E aí, a preocupação que agora a gente tem, a gente acompanhou, inclusive, que a África do Sul suspendeu a vacinação com a vacina da AstraZeneca por conta da diminuição da eficácia por essa mutação. Então, é algo muito preocupante, essas mutações. E se a gente deixa ficar acelerado essa transmissão de uma pessoa para outra, de uma pessoa para outra, a gente vai dando a ele a chance de fazer mais mutações que deixem ele com mais vantagem ainda. Então, essa é a preocupação. A gente precisa vacinar rápido para poder diminuir a circulação do vírus. E, professora, agora sobre a questão das escolas, a gente ainda, a maioria do país não retomou as aulas presenciais. Qual é o momento para que isso aconteça? Só a partir da vacinação ou, enfim, quando a população, um certo número da população estiver vacinada, já dá para as aulas voltarem? A gente tem, lembrando o seguinte, Gabriel, a escola é uma extensão da comunidade, onde ela faz parte ali. Se o vírus está sendo transmitido muito acelerado aqui, a gente vai ter impacto na escola. Se o vírus está controlado na comunidade, ele vai estar controlado na escola. Então, é isso que a gente tem que pensar. Como agora a gente não tem uma pandemia controlada, abrir nas escolas a gente vai ter muitos casos. É natural isso, porque o vírus não está controlado. Há duas formas de a gente fazer isso. Vacinar, certamente, a melhor de todas, se a gente colocasse a vacinação, pelo menos, para esse grupo dos trabalhadores da educação, e vacinar os idosos, que essas crianças entram em contato. Tendo em vista que até o momento, as crianças e adolescentes e adultos jovens não tiveram doenças muito graves. Ainda que nós estamos começando a ver uma mudança nesse padrão com essas novas variantes. Mas, ainda, os dados são poucos. A gente não tem evidências muito robustas, que a gente fala muitas evidências para dizer assim, com certeza isso mudou e as crianças estão com muito mais risco. Então, a gente começa a ter algumas evidências e a gente precisa prestar atenção. A gente está vendo que a Europa ainda não retornou às aulas e a gente aqui começa num ensaio para o retorno, só que as nossas escolas, a condição delas, muitas delas, né, Gabriel, é muito ruim. A gente não tem um fluxo de ar, a gente não tem como o professor ficar vigiando ali, não tem como você dizer para as crianças não se aglomerarem. É difícil isso, mas a gente tem que entender que a escola deve ser uma prioridade. Ela não foi até agora no Brasil, não foi. Porque, em outros países, eu vou citar aqui a França. A França é o seguinte, eles até criaram um slogan, né, fique em casa para que as nossas crianças possam estudar. Então, assim, fecha tudo e deixa a escola aberta. Então, é uma opção se você não tem vacina para esse grupo ainda. O problema é que aqui, Gabriel, a gente não quer nem fechar nada, não temos vacina para todos, a pandemia não está controlada e a gente quer abrir as escolas. Então, assim, não tem uma priorização, né, do que é importante. Porque se você diz assim, olha, isso é importante e eu vou fazer todo o esforço para diminuir a circulação de pessoas, para que a gente possa colocar as crianças para estudar, isso é uma estratégia. E aí você vai monitorando. Agora, você imagina, os nossos transportes coletivos que não tiveram uma melhoria durante essa pandemia inteira. Então, assim, muitas pessoas, muitos adolescentes e mesmo trabalhadores da educação se mobilizam pelas cidades com os transportes coletivos, né, Gabriel? Para ir à escola, a gente sabe também muitos trabalhadores da educação trabalham em mais de uma escola, né, então vai para cá, vai para lá, às vezes em cidades diferentes, né, quando são regiões ali metropolitanas. Então, são muitas coisas para a gente pensar, né, a gente não tem como dizer que a escola é um ambiente seguro, ainda que eu acredito que algumas estratégias poderiam ser pensadas se a gente tivesse redução de circulação por outras atividades. Mas, nesse momento, a gente não, a gente quer, a impressão que eu tenho, Gabriel, que a gente nem tem uma pandemia, né, porque, assim, a não ser a imprensa e nós falando, você, assim, as nossas autoridades, eu não vi em nenhum momento o MEC fazendo qualquer liderança de qualquer estratégia, de qualquer planejamento para a educação no Brasil nessa pandemia. Então, o Ministério da Educação, ele está inexistente, eu não posso nem falar que ele é ineficiente, ele não existe, ele não existe, a gente não ouviu absolutamente nada, nada, nenhuma ação, nenhum estudo, nada. Então, assim, nós não temos nem como tomar decisões, o que a gente está acompanhando aqui são estudos de outros países que fizeram, que acompanharam, que fizeram testagem em massa nos trabalhadores da educação. Aqui a gente não sabe de nada, nada. Então, é isso. Ô, professora, agora sobre, ainda sobre essas novas variantes, o que a população pode fazer? Ela precisa adequar alguma medida sanitária diante desses novos subtipos do novo coronavírus? Como essas variantes, elas fizeram essas mudanças que deixaram elas mais transmissíveis, Gabriel, a gente está recomendando para as pessoas utilizarem máscaras melhores. Então, se você puder, e aí eu vou assim de três etapas, se você puder, usa máscara com maior poder de filtração. Aquilo que a gente chama de PFF2, proteção facial filtrante, ou N95, elas são correspondentes, é a mesma máscara. e elas têm um poder de filtragem muito grande, elas filtram partículas menores de micras, muito pequenas, partículas de tamanho de vírus e bactérias, então elas não se protegem mais. São aquelas máscaras usadas, inclusive, para os profissionais de saúde. O Brasil investiu pouquíssimo em máscara, a gente não vê nenhuma política de governo, do governo, de incentivo dessas máscaras, de retirada, por exemplo, de taxação, tanto para produção quanto para importação, então assim, não temos nada disso no Brasil, como outros países estão fazendo. Então essa máscara, ela custa um pouco mais caro, mas, quem puder, faz isso. Essas máscaras, elas filtram, elas chegam a uma filtragem de 96%, 95% das partículas de vírus e bactérias, então ela é muito potente. Mas, um estudo agora do CDC Americano também diz o seguinte, se você usar duas máscaras, você aumenta o poder de filtragem em 90%, então é muito bom. Então, a dica agora é você usar duas máscaras. Se você puder usar a máscara de baixo, a cirúrgica, e a de cima de tecido, você melhora mais um pouquinho, mas se não, duas máscaras de tecido, também está ótimo e você vai estar muito mais protegido. E as outras coisas continuam, tá, Gabriel? Distanciamento físico, ou álcool em gel, aí continua a mesma coisa. Professora, é claro que é muito difícil a gente prever o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas, já que o governo federal vai continuar o mesmo, as gestões municipais também não vão alterar, nem as gestões estaduais, tem algum panorama que a gente consegue traçar para daqui um ano? Como que o Brasil vai estar quanto à pandemia daqui a um ano, na sua opinião? São tantas incertezas agora que é difícil dizer, assim, mas em epidemiologia a gente sempre diz assim, para a gente pensar, predizer, né, o futuro, a gente precisa olhar o passado. Então, olhando o que aconteceu, a gente vai piorar, vai piorar um pouco antes de melhorar. Então, acredito assim, principalmente com essas aglomerações que nós tivemos nesse último fim de semana, né, desse feriado de carnaval, que não foi carnaval, mas as pessoas se aglomeraram muito, nós vimos muitas cenas aí no Brasil todo, das pessoas se aglomerando sem nenhuma, nenhum cuidado, então, a gente sempre espera, pelo que a gente está acompanhando aí desse vírus, que mais ou menos aí em duas semanas a gente vai ter um aumento de casos, três semanas a gente aumenta a hospitalização, quatro semanas a gente aumenta o óbito. Então, em geral, a curva tem sido desse jeito. Nós estamos acompanhando também algumas cidades, aí, Minas, nós tivemos algumas cidades que estão com uma explosão maior de casos, muito provavelmente por conta dessas variantes. Estão vendo algumas em São Paulo agora, então, acho que isso a gente vai começar a ver, porque é como se a gente tivesse várias pandemias, são momentos diferentes, então, eu acho que vai piorar muito, a gente ainda vai perder muitas pessoas, muitas pessoas vão morrer antes que a gente consiga controlar. vai depender da nossa velocidade de vacinação. Se a gente conseguir vacinar até julho, pelo menos esse grupo muito prioritário, 78 milhões de pessoas, eu acho que a gente pode terminar o ano melhor. Se a gente não conseguir, se a gente arrastar muito essa campanha de vacinação, é possível que a gente vá arrastando a pandemia, e talvez a gente vai ter mais variantes, talvez a gente vai precisar de tomar outra dose da vacina, a gente já está pensando que nós vamos precisar nos vacinar de tempos em tempos, que esse é um vírus que veio para ficar, mas ainda não sabemos de quanto em quanto tempo. A gente está acompanhando agora a discussão na Europa, que eles já estão discutindo a possibilidade de quem já tomou as duas doses ter que tomar uma terceira remodelada para essas novas variantes. Então, é possível que isso venha a acontecer. Então, o cenário eu acho que vai piorar antes de melhorar e tudo depende do que a gente conseguir fazer até julho. Se a gente arrastar muito a pandemia vai ser arrastada. Eu sou otimista, eu quero crer que a gente vai conseguir agora, com essas IFA chegando, com o Butantan e a Fiocruz produzindo aqui as vacinas, eu acho que a gente vai conseguir ter mais doses, que é o que nos falta agora. Mas é importante a gente falar para as pessoas que mesmo aquelas que foram vacinadas, que elas continuem a fazer todas as medidas de prevenção. Primeiro, como eu falei que é uma estratégia coletiva, não depende só de você ser vacinado, a gente depende de muitas pessoas vacinadas para diminuir a circulação desse vírus. Enquanto a gente não tiver aquela imunidade coletiva, 70% da população vacinada, a gente vai precisar manter as medidas de prevenção. E um cuidado especial que eu queria deixar aqui, Gabriel, para quem tomar a primeira dose, o que a gente tem visto, a pessoa toma vacina, fica muito eufórica, achando, agora eu já posso fazer tudo, não pode. Precisa tomar a segunda dose para garantir a eficácia da vacina e depois da segunda dose, a vacina ainda demora um tempo, Gabriel, para fazer aquele treinamento no nosso organismo para que a gente reconheça o vírus, para treinar o nosso sistema imunológico. Então, mais ou menos 15 dias, 20 dias depois. Então, depois da segunda dose, você ainda não vai estar protegido imediatamente. Seu organismo demora um pouco aí, em torno de 15, 20 dias, aí sim você está com a eficácia da Coronavac, que eu vou colocar aqui, que é a vacina que a gente mais tem. A AstraZeneca é um pouquinho diferente, mas só lembrar que a gente precisa tomar as duas doses e a gente precisa ainda manter as medidas de prevenção até que a gente tenha um número grande de pessoas vacinadas. É um serviço importante, com certeza. Professor, como eu lhe disse, muito obrigado, até uma próxima e esperamos que a gente possa conversar novamente. Obrigada, Gabriel. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.